Deixa eu ver como eu vou jogar. Vou de Greivão, mano. Com a nível é muito bom. Gosto muito. Pera aí. Ah, vai ser isso aqui mesmo, né, mano? Acho que era bom pegar a tenacidade, hein, mano? Mas tenacidade não adianta contra Belvete. E agora? Contra nome, eu também acho que tenacidade não adianta, né, mano? Quem é? Você chama sua mãe pelo nome? Não. Chama ela de Lu, chama ela de Zé. De brother. Mano, até... Mano, direto eu solto um viado pra minha mãe, sem maldade. Eu falo, ah, não, viado. Pelo amor de Deus. Direto. Juro pra vocês, juro. É automático, tá ligado? Porra, né? Vai só, solta assim. Chama ela até de borracha. E aí, mano? Que midiobot, hein, velho? Tô pensando que é agora. Hum, Jax. Caramba, essa morte foi paia. Ainda bem que ele tem TP, né, mano? E tem 17 de farm. A Belvete já escapou algum campo, hein, galera? Vamos ver qual foi. Midiobot, ó. Ah, mano. Ah lá, escapou mesmo, hein, mano? Leitura tá em dia, hein, família? Vambora, velho. E eu vou ser nerd, hein, galera? Não vou matar esse golem pequeno, mano. Esse que eu pinguei, em específico. Esse eu não mato. Pronto. Sabe que eu tô aqui, né, Nami? Só safada. Olha onde ela wardou, hein, mano? E aí, Nami? Você só suspeitou, viu, pela live? Pode ser sincero, mano. Seu folgado. Semana. Por favor, Renekton. Não DB, mano. Seja idiota. Não DB. Madrugada. Hora da minha casa. Confusa. Filha da puta. Filha da puta da minha blusa. Essas historinhas de momento. Momento. Ele mata, né, mano? Ah, tá. Pega a barricadinha aí. Tira essa wave dele aí. Que tá aquelas crocâncias. Que delícia, hein, mano? Pra ganhar de grave, você tem que ter esse early game, tá ligado? Esse early game você tem que ter, mano. Que o top assiste no jungle. Tiramos o wave do Renekton. Renekton não tem TP. O gank que Cabelvet deu pra ele early game fodeu tudo. Porque o Renekton não soube resetar. Renekton entregou toda a vantagem que Cabelvet deu pra ele, mano. Acho que eu nem preciso pisar top, mas... Delícia. Calma. Já carteira cheia e nós gastando. Eu falei pros meus mano Ah, véi Que isso, Marquinhos Que ult ridícula, fi Ó a ult ridícula que eu dei ali, véi Ridícula Mas será que eu ia matar? Irresponsável demais, mano Ó, o Orph, ó Se a bot lane matar, o Orph, ó Flash do rapaz Só não morre pra Belbel, mano Morrer só um tá de boa, pega nada não Morrer um faz parte O Adami foi reto top, hein, mano Suporte que sabe reto top é outra parada, mano Ai, meu Deus, véi Ai, meu Deus, véi Olha o dano que eu tomo desse cara, véi Ah, ele tem mata crack, hein, já, véi Controlei, hein, galera Era só não pisar lá Era só, tipo, fazer aqui, aqui Red eu não tenho, na real Mas era só fazer aqui e descer Agora eles tão arauto Esse arauto fodeu, véi Fez arauto, fodeu Belvete de arauto, mano E ainda vai matar o cara Boa, 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 boa Tá bom, tá bom Vai, poxa, vai, poxa Vai, poa Vamos, poa Isso, caralho Véi, ainda bem que eu consegui dar Insta Flash, véi Ai, sim, mano Caralho, sonho Muito bom, galera Insta Flash Coisa linda E, mano, eu não peguei tenacidade nas runas Mano, eu quase me fudi por não pegar a tenacidade na runa, tá ligado? Que risco, velho Eu acho que é isso que às vezes meu grave estrola Eu tinha que ter tenacidade nessa partida e eu não peguei, velho Mas tá de boa Nossa, que delícia, Belvete Obrigado pelos dois campos 58 de farm, eu tenho 81 Bora Foda-se, mano Não vou dar bagulho de dragão para esse cara Foda-se Vou jogar pelos dragão Roubei, nem foi no smite Foi no R, tá? Salve ele, manda aquela roça em especial Mano, dúvida de milhões, galera Esse jogo é modernário ou é eclipse, mano? Mano, isso vai digitar o jogo, mano Qual item eu tenho que fazer, tá ligado, velho? Emo? Então bora de emo Relaxa, paicão Relaxa que eu já completei, mano Boa, Anívia Mostra quem é que manda, mano Peça Belvete folgada É isso, dog Tá, peguei modernário Tenho dois itens Tô muito forte, olha aí Tô giga também Que ela fez comigo Desceu pra bandido Nossa, ainda bem que eu consegui matar esse cara Mano Que arrependimento De não ter pegado Tenacidade, velho Misericórdia Tem que pegar, velho Olha isso Esses stunzinhos que eu tomo Me fode, velho Ó Eu tava em combate por 2.51 segundos, mano E eu tomei 2.34 de CC, velho Ó, deixa não, mano Deixa não, deixa não Luta Então, tipo assim, mano Eu consegui lutar por 2 segundos, mano Eu tive 2 Não, não é nem 2 segundos É 0,2 Tá ligado? Vai dar merda isso aqui, velho Ó a música do Galinho Vamos mesmo Ainda, bebê Sabe o que ela faz? Lucro Lucro 0,1 Beleza, vamos pra base Puxa, midi, bebê Vamos lá, pera aí Nem tenta, Kaiça Vai ficar Ai, esse, mano Que euzinha suculenta, hein, mano Pagou de gatinho demais Demais, ô Kaiça Pagou muito de gatão E não deu bom Esse vídeo tá só os sucos Já deixa o like e se inscreva E o comentário Aham, 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 aham Tô entrando no pit só pra esse cara ir com medo, tá ligado? Nice, pai Que fez uma pra Deus ver, velho Trolei, mano Quase que eu matei ele, velho Joguei mal Não sei se vai dar a pena esse chase, velho Hoje não, Belvedge Hoje não, meu brother Hoje não, hoje não Hoje eu tô jogando tryhard, mano Presta atenção Quero ganhar, mano Hoje você desenhou o seu sorriso Seu sorriso me chama Bom dia, Marquinhos Deus tem o melhor pra nossa vida Amém Deixa eu pensar no meu item aqui Acho que é DD, hein, mano Chegando, meus brothers Chegando Chegando Vou pegar esse portalzinho aqui Vamos ver o que acontece Um, depois eu vou acompanhar Um, depois eu vou veterinar Ai, velho Se eu consigo tacar smoke na Kai Se eu não morria pra ela, tá ligado? Boa Tacava smoke na Kai Se alto-ataque smite Ela morria, velho Se eu tacar smoke dela Ela não me dá alto-ataque, tá ligado? Mas foi bom O time jogou bem Às vezes jogando fino Ele tá tentando, não tá? Ih, Belvede Tá ficando feião Pro cê, hein, dog Feião Não era mal-morte isso aí, não? Dá pra fazer, mano Por causa do azir, né, velho Mas eu vou fazer DD primeiro, velho Toma Gigante Ai Mano, olha isso Eu não dou dano na Belvede E ela me fuma, mano Que porra é essa, velho Que bizarro, mano Caralho Eu mal tava dando dano no cara E ele me derretendo, velho Nossa, o Emo Drenar me salvou agora, velho Mano, Belvede é muito estranho, velho E eu tô mal na frente do cara, velho Porra Bora, 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 bora O que nós faz, velho? Eu tanco e a Anivia derrete o barato aí Pique dadinho, bicho solto Mas de coroa Tava na smoke aí, né, azir? Nem viu da onde que você tomou a bomba, né? Vambora Vou ficar sem mana? Danada, Anivia Vambora, só faz, velho Só faz, velho Só faz E aí, galera DD ou GA, mano DD ou GA Ah, não sei, velho Vou puxar mais uma wave enquanto eu penso, velho DD mesmo? Ah Nenhum dos dois Isso sim, mano Jogão, 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 jogão Primeira do dia, hein, mano Cleanzinho Jogamos ok Trolei um pouquinho no hardgame lá Mas Belvede é roubado, né, mano? Honrar até a Anivia Vambora E o Pyke spamando FF, né, mano? Spamando FF Igual um louco Jogão Vambora pra próxima Tchau